Aí ó, uma caminhonete do Tonhão aí, fazer um teste nela aqui, acho que ele tá fulltunado, tá full arrumada, oi? Quanto que é pra arrumar a moto que tá quebrada aqui? Ah, arruma pra ele aí, eu não vou, depois eu te passo essa tabela Ó, e agora eu preciso de concentração, hein? Vou testar um carro que o cara falou que dá 300 aqui Engraçado, meu dia, ele tava reparando, mas não tá... Bate a moto, bate, bate ela, bate ela Sai do menu aí, bate ela e arruma de novo Não, mas a moto tá queimada no chão Ah não, essa aí tem que guardar, tem que tentar guardar Tenta guardar essa moto aqui, Budinho Pô, tenta empurrar, acho que nem vai empurrar Se você arrumar ela, ela fica em pé, aí dá pra empurrar ela até onde tá o guincho E no guincho você consegue guardar ela como guardar outros carros Ó, agora eu não preciso concentrar aqui que eu vou bater Ele falou 300, eu nem vi quanto bateu subindo Bora, essa aqui é uma Ford Não, não é uma Ford, é uma Toyota... Tacoma É 3 milhões de cavalos Vambora Tá lindíssima ela Lindo pra caramba Já está 270 80 Pode ser que de repente eu vá dessa pra melhor e você me salve aí, viu menino? 301, ele falou 350, hein? Eu acho que ele tinha falado 350 Eu não faço isso Não faço isso Não faço isso E também começou Ah, eu virei o ano em alta velocidade, esse ano vai ser só na velocidade Eu virei a 300, ele falou 350, eu disse ele, ele não passou dos 301 eu vi aqui, olha aqui eu andei bem, hein? Estamos aqui, vamos fazer só mais uma, mas não tem que fazer mais uma, mas vamos fazer só pra desencargo, porque ele falou 300 e... Olha, esse vídeo foi feito bem na virada Eu e o Nando juntos, feliz ano novo, Nando Vai, feliz ano novo você também É nóis nesse ano todinho, de ponta a ponta, tá, Nando? Ô, tá, Nando? É, já vamos fazer o mesmo vídeo, não sei o que a gente vai estar fazendo da virada do ano que vem, mas... Vamo tá aqui Bora, 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 bora 200 e 300 e 1, não é mais de 300 e 1, tá parando É isso mesmo Boa, gente Muito bom o cargo do cara, hein? Pô Randy, porquê que apareceu o foco? Ah tá, eu tenho o contato dele no sol Hummm Fiquei mal Vou rodar o carro do cara aqui, pegar a motoca e ir lá no... Pô Randy, o contato do Tonhão tá no meu zap aqui, pode salvar? Tá aonde? No meu zap Tem como salvar, não tem? Direto no zap? Valeu aí pro teste do carro aí, eu fiquei até mal